O Parlamento Nacional, o Conselho de Combatentes da Libertação Nacional, atuou a parte de nós e a processo de recrutamento cadetes FONP-NTL. Deputado Leandro Lovato, o nosso atuou e a processo de recrutamento cadetes Polícia FONP-NTL precisa tais de DIAG, mô-lo que recrutam-lhe o sira-nebé inam amã lá coi timor ucon-ãn. Ní ha-to questão, irei tinam koduk cidadão balon nebé ulu krezeita ucon-ãn, passa- irei o processo de recrutamento. Nó tinam, né, labela repeteta, e o ro-ide, né? Tambane, ne rô-soba comissão recrutamento. Atu Serviço Ramutico CCLN, rode defini-de DIAG, SEMAC merece a se envolver e a instituição PNTL no FFDTL. SEMAC merece a se envolver e a instituição PNTL no FFDTL. SEMAC merece a se envolver e a instituição PNTL no FFDTL no FFDTL. SEMAC merece a se envolver e a instituição PNTL no FFDTL. SEMAC merece a se envolver e a instituição PNTL no FFDTL. SEMAC merece a se envolver e a instituição PNTL.